440 foi recebido por apoiadores Curitiba o senador Sérgio Moro compartilhou o vídeo de recepção do ex-deputado federal Deltan Dallagnol chegou em Curitiba. Ao compartilhar o momento, Moro disse que respeita as instituições referência ao Tribunal Eleitoral Superior, mas afirma que a revogação do mandato de é uma grande injustiça. Respeitamos, é claro, as instituições. Mas é uma ótima injustiça a revogação Deltan Duraquimuna 3 útil 1014 Sérgio Moro 20 de maio de 2023 em uma entrevista ao jornal O Estado, de S. Paulo Dallagnol afirmou que conversou com o senador Sérgio Moro e que ele se tornou disponível para ajudar. Moro x Dallagnol eles trabalharam juntos no contexto da operação Carra de Carro, em procedimentos e decisões em procedimentos, incluindo aqueles que levaram à condenação do presidente Lula. Em 2019, o Intercepto Brasil divulgou uma série de mensagens trocadas através do aplicativo Telegram, entre eles, sobre procedimentos e decisões em processos, incluindo aqueles isso levou à convicção do presidente Lula. Eles foram acusados de viés e algumas condenações foram anuladas. Recentemente Moro e Dallagnol foram acusados tentativa de extorsão pelo advogado Rodrigo Tacla Duran durante a operação Lavagem do Carro. Duran disse que era alvo da operação por não aceitar ser extorcado. O STF descobrirá o caso.